Item 27, voto pela emissão da resolução autorizativa na forma de minuto em anexo, que visa alterar a potência instalada, o número e a localização dos aerogeradores e o sistema de transmissão de interesse restrito da central geradora eólica Ventos de Santa Joana, 11º. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo então que a diretoria decidiu pela emissão da resolução autorizativa, que visa alterar a potência instalada, o número e a localização dos aerogeradores e o sistema de transmissão de interesse restrito da central geradora eólica Ventos de Santa Joana, 11º. Próximo.